Brasil, cuida que o gordinho tá por cá hoje não tô indo de bike não, hoje tô indo caminhando e dando um piquezinho pra ficar em ordem aperta, o segredo é não desistir e outra galera, vocês viram aí Nathan Queiroz querendo um desafio, mas o velho Marreta ô Nathan, se você souber a saudade que eu tô de um desafio cuida, ajeita desça pra cá no Maracanã mês de, início de outubro agora vai ter uma vaquejada topada aqui no Maracanã do Oeste no parque Alberto Miranda, na casa do velho Marreta então ajeita, vamos marcar vamos fazer um desafiozinho pelo menos de 50 mil e aperta o gordinho tá pronto, ele esperando, viz? agora não corra não, viu Nathan? não corra não burril, cuida será que essa conversa do capa louca aí rola? eu ando com a saudade de um desafio, menino cuida capa louca, capa louca espero que dessa vez não seja igual da outra que a gente bolou um desafio e não deu certo cuida que o gordinho tá por cá ele é aguardando vou lhe dar essa prioridade, viu? não se esqueça que Marretão foi o cara que inventou os desafios e Marreta tá invicto gordinho do momento não tem condição de botar pra rodar o Brasil mas em desafios Marretão foi o primeiro ganhador e o último até agora pois apareça que o gordinho tá por cá eu tava quietinho mas você apareceu então agora embora chama que eu tô pronto pra parar de querendo meu parceiro Nathan Queiroz capa louca rapaz você sabe que o gordinho aqui não tem essa conversinha e já é a segunda vez que você começou essa conversa e depois frouxou correu porque você não enfrenta agora você vem querer que eu leve meu cavalo pra ir quem é o seu cavalo? qual é o seu cavalo? qual a fama de vaqueiro bom que você tem? tô lhe dando a moral do melhor do Brasil nos desafios que é o Marreta o melhor invicto tô lhe dando a moral de você vir enfrentar meu cavalo e você tá com essa conversa que eu não boto traga 50 mil conto vamos botar 50 mil conto Marreta versus o que você quiser tô te dando a credibilidade porque você é um cara da mídia entendeu? mas você não é vaqueiro topado pra enfrentar o Marreta em um desafio nem garrote de 30 roubas agora marca e venha agora não vem com essa conversinha de semana que vem não marca e paga agora na vaqueira de Everaldo e agora Nathan não corra não não corra não porque o gordinho do momento enfrentei os dois melhores da atualidade na época e você viu qual foi o resultado agora eu não tô entendendo você vem dizer semana que vem que semana que vem rapaz tô lhe dando a credibilidade do melhor do Brasil que o Marreta no Brasil em desafio foi o melhor e tá sendo o melhor até hoje em desafio e eu tô lhe dando a credibilidade de enfrentar você Nathan Queiroz agora marque pra 50 mil agora no início de outubro aqui no Maracanã do Oeste venha venha enfrentar o gordinho do momento e eu lhe garanto que é uma pisa que você leva é uma pisa que Marretão lhe dá no melhor do Brasil Marretão e braço de ferro capa louca lhe dá uma pisa chegue pra perto você é bom de outras coisas a galera de vaquejada pra enfrentar o Marretão ele não vem não ele não vem eu aposto que você não vem Música Música